E o horário de verão termina neste sábado à meia-noite. Está na hora de voltar à rotina e atrasar os relógios. Veja a reportagem de Thais Assis. Na madrugada de sábado para domingo, termina o horário de verão. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a mudança reduziu a demanda de aproximadamente 2.610 megawatts. Nos últimos 10 anos, houve uma redução média de 4,5% na demanda por energia no horário de pico, entre 6 horas da tarde e 9 horas da noite. A partir de agora, os brasileiros terão que atrasar o relógio em uma hora. É bom, né? Deu para economizar em casa? Deu. Bom, olha, a energia reduz, né, um pouco e outras coisinhas que a gente às vezes até deixa de observar, né, mas tem economia, sim. O horário de verão não foi adotado nas regiões norte e nordeste do país. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais economizou energia elétrica, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda tem campista que não gosta do horário de verão. Não deu para economizar nada, só gasta. Não vejo a hora de trocar o horário. Mas, por outro lado, a mudança foi bem-vinda. O horário de verão está acabando, mas deu para economizar? Deu, deu sim, que a gente levanta mais cedo, aproveita mais a noite também, até mais tarde um pouco, né. E acha que agora, para voltar à rotina com aquele horário antigo, vai ser complicado? Vai e não vai, né, porque é pouco tempo também que agora leva, né, daqui a pouco está escurecendo mesmo. Sempre dá para economizar um pouco, né. E vai sentir falta do horário? Olha, para dormir e acordar, não. Para fazer as coisas, sim, porque a gente faz as coisas até mais tarde, né. Então, vamos lá.